Boca! Boca! Boca da economia! Boca da economia! Muito obrigado, Jorge, que está aqui no estúdio, me mandou uma reportagem da Folha de São Paulo, em que o prefeito Nunes diz que vai vetar o projeto que multa quem doar comida em São Paulo. Como é que é? Ele vai vetar. Como é que é? Não, a comida. A comida não vai mais. Ele falou que não vai mais. Não, não vai vetar. Não vai vetar. Não vai. Vai vetar o projeto. Ele vai vetar o projeto. Tá bom. Vai poder dar comida. Vai poder. É lógico, pô. Não é confuso. É burro, né? Não. Perguntamos, vai vetar ou não vai vetar? Só isso. Bom, outra coisa é em relação às lojas americanas. Pegaram. O ACO estava na Espanha, entrou para a lista da Interpol. Procurados. Acharam ele. Está preso na Espanha. Agora o Ministério Público Federal está pedindo extradição para que ele venha para cá. 26 bi, não é isso? 25 bi, fala. 25 bi. Mas isso foi o negócio dele. 40 bi. Como tem reputação, valor das ações, valor de mercado, aí ultrapassa 50 bilhões. Caramba. Mas dele mesmo, direto. E aí também o Ministério Público fala que ele criou várias engenharias financeiras, criou offshores, contas em paraísos fiscais, para ficar mais difícil, porque ele sabia que iria ser pego. Ixi. Então está nessa. Vendeu ações também, no meio que não podia. Sim, vendeu muitas ações dele. Então a gente está esperando para ver as próximas coisas. Ontem, ontem, ontem ou foi hoje de manhã, já nem lembro, o Lula falou que para as pessoas se acalmarem, que os juros vão melhorar assim que ele indicar o presidente do Banco Central. É isso, é isso aí. Adivinha o que aconteceu? O menino de ouro. O dólar subiu. O dólar foi para 5,57,81. E depois ele fica bravo, que o pessoal culpando. Você viu que ele fica bravo. Eu vi. Então. Mas existe uma coerência, né? Que ele sempre falou que tem que desagradar o mercado. Sim, ele está desagradando bastante. Bastante, não é pouco não. Agora, o Ale Costa, que é o CEO da Cacau Show, seria o Ilionca da vida real. Por quê? Ele está expandindo o plano de negócios dele e falou que em 10 anos ele vai ter metade do faturamento de chocolate e metade de entretenimento, como parques e resorts. Lembrando que ele comprou a rede de parques Play Center. Sim. Brasil, né? Porque tem de vários tamanhos. E já inaugurou uma unidade em Santo André que fica aqui no ABC Paulista. Ele deu uma entrevista ao IEM Business e ele disse que planeja abrir 100 lojas até 2034 e tem uma unidade de 10 mil metros quadrados no Shopping Center Norte no caminho. Lembrando que ele, além disso, tem hotéis em Campos do Jordão, em Águas de Lindóia e está prevendo também um resort em Itu. As lojas de chocolate que continuam a todo vapor vão serem abertas 500 novas lojas esse ano. E ele falou que deve chegar até 5.500 em 2026. Hoje, com essas 500, ele teria 5.000. A gente fica feliz porque o Brasil a gente não tem grandes... Tem o Beto Carreiro, que é legal pra caramba. É muito legal, fui lá já. Mas pro tamanho do Brasil poderia ter uma. Teve a taxa da blusinha que a gente falou. A Disney não vem pra cá. Disney não... Não vem. O pessoal não vem. O Morgado, o Alba... Eu consegui. O Alba, eu consegui parar. Ele até vinha, mas o Alba que... Eu consegui. Que barro. Consegui. E aí tá todo mundo com essas falas do Lula, ele ficar brigando com a teoria econômica. Chamou vocês de cretinos. Chamou de cretinos. Mas eu fiquei feliz, porque se ele achasse que... Chamou vocês. Não, jornalistas. Cri, jornalistas. Jornalistas. Vamos, vamos chamar o futebol. Vamos, 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 porque hoje tá todo mundo aí. É, hoje... Aí sim. O programa hoje tá cheio de atrações.